Este esqueleto está pairando sobre os hóspedes do Hotel Intercontinental, em Paris. Mas depois do salão luxuoso, Skinny, o esqueleto do dinossauro que está praticamente completo, vai ser leiloado. O fóssil tem relação com o Diplodocus, que viveu durante o período jurássico há aproximadamente 154 a 152 milhões de anos. De acordo com especialistas, o esqueleto com 90% dos ossos é uma exceção, já que em casos de espécimes de grandes herbívoros, a cabeça raramente é encontrada. Pode ser vendido por um milhão, um milhão e meio, pode chegar até a dois milhões. Isso é pouco dinheiro, comparando com esculturas contemporâneas. Obras de Jeff Koons foram vendidas recentemente por 90 milhões, o que é isso para um fóssil de 150 milhões de anos. O nome Skinny faz referência à palavra pele, skin em inglês, porque quando foi encontrado, o esqueleto tinha uma grande quantidade de pele por todo o corpo. Paleontólogos afirmam que é possível ver pele no fêmur, na pelve e em quase toda a cauda do fóssil do animal. Obras de Jeff Koons